Tocou para o Kevin, devolveu para o Eduardo, voou a bola, rasterinho no meio, chute! Correu para a bola, perna direita, dentro! Abriu embaixo, Morato está nela, dois, vem para cima. O Kevin já dá a opção, mas ele prefere cruzar, bala não, falei! Hoje é o caso, infelizmente, do Diego Matos. E olha o Bissoli, tem a chance, bateu para o gol! Leão da Ilha, vem Bissoli, vem com paradinha, bateu! Bissoli, vem com a paradinha, Bissoli, pé direito, bateu! Partiu, Bissoli, pé direito na bola, gol! Cobrança, vem para a bola, vem para a bola, vem para a bola, pé direito! Um mano a mano, né? Vai, Inés! Tem cruzamento, bola para dentro, toque de cabeça, bola! Ele vai para a bola, pé direito, nela de Mancinho! Gol! De perna direita, Bissoli, bateu! Talvez tenha sido mais fácil, olha o Rafael chegando! Gol! Na bola, perna direita, Everson no gol, gol! Na bola o Bissoli, ele na cobrança, pé direito! Everson no gol, gol!